Pra quem ainda não sabe, a Amazon Studios anunciou lá em 2020 a produção de uma série de TV baseada na franquia de jogos Fallout. Se você não conhece, pode ficar tranquilo. Vamos te explicar tudo o que você precisa saber sobre essa saga. Se você já conhece, não tem problema, porque vai ficar ainda mais por dentro do RPG pós-apocalíptico mais amado do mundo. Bom, eu sou a Amanda Constantino e você é muito bem-vindo aqui na Fatos Nerd. Então, pra começar, Fallout é basicamente uma franquia de jogos de RPG que começou na década de 90 e especificamente em 1997. Como um jogo de RPG pós-nuclear e se passando em um cenário pós-apocalíptico, o jogo foi um tremendo sucesso na época. Chamando atenção principalmente por sua história profunda e temática, que eram consideradas mais maduras. Bom, na época, os criadores do jogo pegaram aquele sentimento de patriotismo e otimismo exagerado dos Estados Unidos durante os anos 40 e jogaram uma bomba em cima, literalmente. Mas como assim? Calma, calma lá que eu já vou te explicar. Na história de Fallout, após o final da Segunda Guerra Mundial, as pessoas ficaram com medo de acontecer uma terceira guerra. A inevitável Guerra Nuclear. Assim, a Guerra Fria continuou só fria mesmo, assim como ocorreu no nosso mundo. A diferença é que, ao invés de usar a energia nuclear apenas como uma arma, a humanidade também a usou para avançar a sua tecnologia. Aí vieram os carros movidos à fusão nuclear, fontes de energias praticamente sem fim, alguns computadores portáteis, robôs mordomos totalmente funcionais e automatizados. Foram muitos, muitos avanços. Até parecia que a guerra estava em um passado muito distante. Os Estados Unidos viviam um sonho americano, aquele de liberdade incondicional, etc. Bem, pelo menos era o que eles pensavam, né? Consumismo sem fim dos países desenvolvidos levou, então, a uma escassez dos recursos do planeta. E com isso, lá pelo ano de 2040, isso no jogo, hein, gente? O mundo entrou em guerra, mais uma vez, a temida Terceira Guerra Mundial. Aquela que seria a Guerra Nuclear. Essa guerra acabou devastando o planeta e dos escombros desse apocalipse nuclear surgiu uma nova humanidade, que luta para sobreviver nesse novo mundo. A palavra Fallout se refere à poeira nuclear que fica depois de uma poderosa explosão nuclear. Essa que eu acabei de falar. Bom, com isso, a radiação se espalhou e criou diversos tipos de monstros nucleares e aberrações radioativas. Entre eles, escorpiões radioativos, supermutantes, necróticos, os bromine, que são como vacas atômicas de duas cabeças. Sem contar as baratas, que ficaram gigantes. Se você bobear, viu? Elas é que vão te pisotear. Bom, mas ainda assim, algumas pessoas conseguiram prever que a guerra nuclear poderia acontecer. O pessoal da Voltec, então, criou uma série de abrigos antibomba e começou a vendê-los por aí. Esses abrigos foram espalhados pelos Estados Unidos e muitas pessoas até conseguiram se proteger das explosões. Contudo, eles mal sabiam que não podiam mesmo era se proteger da própria Voltec. O mascote símbolo da Fallout, esse loirinho aí com macacão azul e amarelo, é chamado de Vault Boy. E é, na verdade, mascote da Voltec. Pois bem, ela se aproveitou do medo e até mesmo da ignorância ou inocência das pessoas e conduziu diferentes experimentos nos moradores desses abrigos. Mas que tipo de experimentos? Todo o tipo. Desde testes genéticos até a testagem de criogenia, que é congelar as pessoas pra ver se elas conseguem sobreviver. Esse processo é quase como que o Capitão América experimentou, só que ele tinha o soro do super soldado, né? Já o pessoal de Fallout, não. Bom, ah, outra coisa. Eles faziam experimentos sociais também, viu? Como, por exemplo, investigar como pessoas das altas classes lidavam em ser supervisionadas por pessoas menos afortunadas. Então imagina só, imagina só, tem uma guerra nuclear chegando, você está amendrontado com toda a situação, afinal, estamos falando de bombas atômicas. Então, você compra um abrigo para toda a sua família e, sem saber, você está participando de um experimento coletivo. Loucura, né? Pois é, então já deu pra perceber que o mundo de Fallout é quase igual ao nosso, com alguns pequenos detalhes que os diferenciam. Detalhes que acabaram levando à guerra e quase extinção da humanidade. Mas e o jogo? Como ele funciona? Nos jogos de Fallout, você cria o seu próprio personagem, um sobrevivente, que pode ser mulher ou homem. Além de escolher as habilidades dele, como se ele é bom com armas, ou se é melhor sendo sorrateiro. Ou talvez se ele é muito charmoso e consegue escapar de todas as confusões só no gogó. Bom, os primeiros jogos tinham uma perspectiva meio isométrica. Você via o mundo e os personagens quase que de cima e o combate do jogo acontecia em turnos, parecidos com RPGs de mesa. Pra quem joga RPG sabe como é que é. Bom, os mais recentes deram uma mudada e agora você joga com perspectiva em primeira pessoa ou em terceira pessoa, tipo o CS. E eles são mais focados também na ação e tem elementos de RPG um pouco menos complexos, digamos assim. Bom, no jogo você pode explorar os ermos, conhecer personagens, cumprir missões e viver as histórias daquele mundo devastado. Bom, e falando do primeiro jogo, na história, o jogador é o morador dos abrigos de Voltec e viveu lá a sua vida toda. Assim, o supervisor do abrigo pede sua ajuda para uma missão perigosa. O purificador de água do abrigo quebrou e você precisa buscar um novo. Só que para isso, terá que sair da segurança do seu abrigo e encarar os ermos pós-nucleares. Seu personagem é o primeiro a sair do abrigo em muito tempo. Depois de passar por trancos e barrancos naquela terra inóspita, você até consegue um purificador novo. Mas olha o spoiler, hein? Dependendo de suas escolhas durante o jogo, ao voltar para o abrigo para devolver a peça, eles não te deixam entrar. Você viu demais no mundo lá fora, você conseguiu sobreviver nos ermos e agora faz parte dele e não mais do abrigo. A sua presença poderia afetar a estabilidade lá dentro, dar ideias às pessoas, inspirar outros a saírem ou criar dúvidas sobre a liderança do supervisor. Por fim, você termina o jogo como um exilado e é obrigado a viver do lado de fora do abrigo. Complicado, né não? Pois é, um fato bem interessante sobre Fallout é que, mesmo se passando em um futuro alternativo, ele tem uma estética bem retro, inspirada nas artes, na moda e na cultura dos Estados Unidos durante os anos 50. Se você explorar os jogos, mesmo que seja o ano de 2077, você dificilmente encontrará uma TV a cores, por exemplo. Por quê? Bom, outra diferença entre o mundo real e o de Fallout é que o transistor nunca foi inventado. Bom, transistores basicamente são dispositivos semicondutores que serviram de base para muitas das tecnologias do mundo moderno. E sem eles, e depois da guerra em Fallout, a tecnologia ficou meio parada no tempo, saca? Em contraste, ao mesmo tempo em que eles têm robôs domésticos, suas TVs ainda são de tubo e quase tudo é acionado por válvulas. Bom, e falando em tecnologia de Fallout, uma das coisas mais marcantes na saga, além do Vault Boy, é a armadura potente, ou Power Armor, que está presente em todos os jogos. Essas armaduras foram muito utilizadas durante a Grande Guerra e foram cruciais na batalha. Mesmo depois, ainda é possível encontrar partes dela por aí, algumas, inclusive, ainda funcionam. Essas armaduras potentes estampam todas as capas dos jogos de Fallout, exceto o de Fallout New Vegas. Bom, ainda sobre a estética retrô e cinquentista, existem várias músicas dentro dos jogos de Fallout que podem até ser ouvidas pela rádio. Essas canções geralmente são dos anos 30, 40, 50 e no máximo dos anos 60, para contribuir com aquela sensação de coisa antiga, sabe? Bom, e muitas dessas músicas falam de fim do mundo, de destruição, solidão e claro, de coisas atômicas e nucleares. Uma das mais marcantes é a música I Don't Want To Set The World On Fire, ou Eu Não Quero Colocar Fogo No Mundo, do grupo Ink Spots. Bom, Fallout originalmente pertencia à Inner Play, que produziu os dois primeiros jogos. Contudo, a empresa passou por problemas financeiros e acabou vendendo os direitos dos jogos. Desde então, a Bethesda é quem faz os jogos de Fallout. A mesma empresa é responsável por fazer os jogos de outra saga de RPG muito famosa, a série The Elder Scrolls. Sendo Skyrim, eu amo, um dos jogos mais populares dos últimos anos. Amo esse jogo, gente. Como eu havia dito no começo, a Amazon Studios está produzindo uma série baseada no universo de Fallout. Ela é responsável por sucessos como The Boys, Invincible, A Roda do Tempo e também está produzindo uma série de Senhor dos Anéis. Os responsáveis pelas séries são Lisa Joy e Jonathan Nolan, que não por acaso são os criadores de Western World, outra série de ficção científica de sucesso da HBO. Então, é isso. Tomara que você tenha aprendido muito sobre Fallout, explosões nucleares, robôs mordomos e baratas gigantes. Bom, e também já deu para perceber que a Amazon tem muito material para contar. Uma história boa, não é não? Pois é. Então, já deixa seu joinha, ativa o sininho, compartilha com os amigos para dar aquela força para o canal. E, ó, cuidado com a energia nuclear por aí, hein? Até o próximo vídeo. Tchau! Yay!